Música Fala rapaziada, beleza? Wolfing, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje temos aqui o nosso episódio número 21 da nossa série de Liga 8 E hoje eu tô aqui com o Luhola Fala alguma coisa? Fala alguma coisa, não deixando sozinho Fala filho da mãe Eu vou te matar? Oba! Vamos galera E bem pessoal, pra isso que eu chamei o Luguin aqui A gente vai batalhar hoje, porque vocês falaram que o Luguin tá forte pra caramba Então eu quero ver esse pokémon dele Quero ver, Luguin, mostra essa equipe aí, deixa eu ver Equipe? Deixa eu ver, mostra Amanda Nude, vai Luguin, Amanda, vai Tô pegando, Amanda Amanda, vai Só preciso de um pokémon só na minha equipe Qual? Por que tem essa merda, velho? Mas tem outros também, peraí Por que tem essa merda, Luguin? Ué, melhor pokémon do jogo Aqui ó, minha equipe Meu Deus Meu... Ô Luguin Aê, minha equipe Mostra, mostra de verdade, vai Só na batalha, eu Mostra logo Só na batalha, eu Ai, sério isso? Ué Ai, meu Deus do céu Galera, vai ser uma melhor de 3 Então vamos lá Qualquer level, qualquer level, como que vai ser? Eu só tenho até level 40 Sem choro Ah, vou por isso daqui, eu acho, hein, Luguin Qual? 68 mil? Acho que eu vou por isso daqui, hein Nossa, que cara escroto O que que você acha? Vou quebrar ele, homem Eu vou cavar um buraco no chão, ele vai cair O que que você acha disso daqui também, Luguin, ó O que que você acha disso daqui também? Tá fraco, mano Tá fraco, hein, Spata Nossa, que cara escroto Tá, eu não vou usar eles, então, vai Que level que você vai usar? Até 40 e alguma coisa Tá, eu vou usar uns 50 e pouquinho só, vai 50? É o Scyther? Também Nossa, você tá me tirando Vou te matar, Wolf Mano, eu não dou tão pelão, juro, velho Não tô Tá bom, galera Eu vou com pokémons mais fracos Só pra deixar claro aí, né Só pra deixar claro Mas vamos nessa Vai, então Você primeiro Pera aí Deixa eu só ver uma coisa Que eu preciso Eu não sei os poderes do meu Venusaur, mano Nunca sei qual usar Ah, já sei Ah, mas é que ele tem um ataque maior P, velho Eu te batalho agora há pouco, caraca Vai, Luguin Ele tem um mod de 120, acho Vai, pega lá Bora Joguei o meu, joguei o meu cachorrão Nossa, que que é isso? É um cachorrão, mano, vai Que que ele é? É um pokémon Do que? Ele é de fogo Fogo? Uhum Meu cu que ele é de fogo Eu juro que ele é de fogo Então tá bom, então Já que você diz Ah, mano Sério que você vai começar com essa bosta, velho? Ah, mano Sem choro Vai, Wolf Ah, Wolf Ah, Wolf Você tá me tirando Ah, mano Por que que você saiu desse pokémon? Ah, mano Peraí que eu ganhei um ataque aqui Deixa eu ver Pokémon mais escroto da vida Deixa eu testar esse ataque dele aqui Ah, mais ou menos Nossa, eu odeio esse teu pokémon, velho Mano, eu odeio ele Vocês têm noção, velho Oh, louco Olha isso Ele é bom contra todos meus pokémons Todos também não, né Você tá ali Embargo Ai Ai Oh, louco Tem evolução dele já É? Ah, não Por favor Ah, mano Boa, cachorrão Merda de cachorro escroto Mano, você batia pro maior pé, seu, velho Chora É, vai, não tô bem contra o lutador, então, vai Peraí, deixa eu aprender um poder aqui, rapidão Vai, vai Toma essa bicuda na cara, vai Toma uma bicuda Bicuda na sua cara, vai Bicuda ele, vai É o quê? Não É o quê? Nossa Só toma, Wolf Que cara escroto, velho Que cara escroto Ah, mano Vou te matar, Wolf É o último ou não? Não sei Ah, eu usei de novo o mesmo bagulho, velho É um ataque Não era pra recuperar a vida, velho Você odeia esse Snorlax, velho Nossa, esse lugar é forte, mano Nossa, você odeia o Snorlax, mano Que saco esse Snorlax, velho Que raiva Salve o Blastoise Nossa Nossa, toma, né Só toma Só toma esse seu Blastoise, né Ah O cara quer me ferrar O cara quer Ah, o cara bota o Pokémon, leva 40 mil Ué, coloca o seu último É seu último? Acho que morreu tudo já Vai Eu até buguei aqui Ah, mentira que a gente bugou aqui, velho Sério? Você tem mais um Pokémon ou não? Não Mentira, velho O que aconteceu? A gente bugou Sai do cérebro Ah, mas eu buguei também, velho Como assim? Ah Bom, galera, depois da internet do Luhola ter pipocado mais que ele Vai, vamos lá Você tava falando pra tirar o Charizard? Vai, vai até level 50 só Sem nenhum acima de 50 Ó, o Scyther é acima de 50 Porque ele evoluiu ao longo Não, então tira o Scyther Não, não, nem ferrando Tá, você tira o seu Scyther Eu tiro o meu, então Então vai Só que você tem que tirar o Charizard também Ah, você quer que eu tiro o quê? Ah, o Charizard aqui level O Charizard é de 54 Então, eu vou tirar o Scyther e vou colocar um 38, velho Ai, mano Sem choro Sem choro, Wolf Então vai Vai Agora vai ficar justo essa parada Vai Você tirou o Charizard e o Scyther? Tirei, tirei Não sei Tá bom Justo Vai Você é primeiro Ao mesmo tempo, sem choro 3, 2, 1 E vai Erramos tudo Sem choro, se vai for o mesmo Certeza Ai, que cara escro Certeza Opa, eu vou te bater, mano Certeza, Lugank Ai, que cara escroto, velho Que cara escroto Sem choro Ai, que cara escroto Blastoise versus Blastoise Que bosta Ah, mano Ô, Luguin, mano Sabe a barra, velho Ô, 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 mano Sabe teu cu? Para, Luguin, velho Só se você parar Para que eu para Cara chato, velho Mas vamos colocar dois Que sejam Sem vantagem Ou fica com esse também Ai, filho da mãe Se vocês me matarem Eu vou ficar muito triste Ai Ué Ué, 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 ué Ah, se o pau Ele não atacou, mano Que raiva Boa, boa, boa Ah, mano Olha, Luguin Sabe a barra, mano Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah Que Blastoise Desgraçado, velho Ai, Wolf Vou te matar Só chora, Wolf Ai, que raiva Desse Desgraçado, velho Eu te odeio Vai, vai, vai Ah, o cara meteu um Blastoise No rolê, mano Sem choro O cara meteu um Blastoise No rolê Ah, não Esse cara não, velho Ai, que raiva, galera Vai, vai, vai Nossa Nossa, esse Snorlax É muito cocôzento, mano Ah, mano O cara mete o Charizard No rolê, velho Vai, vai, vai Não vai recuperar Essa vida, não, Wolf Yes Ah, mano Ah, você tem dois Snorlax? Você tá me tirando Tá me tirando, né, Wolf Como é que você tem dois Snorlax, velho? Não é possível Você tem três Snorlax? Você tá me tirando Como assim você tem três Snorlax? Meu Deus Tem outros Snorlax, velho? Não, mano Ah, mano Você tá me tirando Vai, vai, cachorrão Vai Vai, Rondon Ah, que droga Ah, mano O cara tem um Venossauro ainda, velho Você tem vantagem Ai, morri Perdi Não mata, não mata Não mata, não mata Não mata O cara coloca três Snorlax Você quer um? Não Não gosto de Snorlax Nossa, ele é bom, velho É o mais escroto da vida Mano, deixa eu ver um negócio aqui Pera aí Mano, se eu Colocar isso daqui no meu Snorlax Ele vai ficar muito bom, juro Que que é isso? Deixa eu ver Meu Deus É um TM? Que TM? Meu Deus Você não tá ligado O que o meu Snorlax tem agora, velho O que que ele tem? Psique Ah, mentira Quer testar ele? Pô, eu vou te matar Você usou três Snorlax Eu usei dois só Vai, mais uma Vai, sem choro Esse daqui é o pai Nossa E esse daqui Cara, tem dez É o filho Vai, vai, vai Se você ganhar agora Eu te dou um prêmio Ah, mano Será que é um pokémon forte? Eu vou colocar meu Não, eu não troquei nada, velho Tô com o mesmo pokémon Mano, se você colocou O maior leva cinquenta, velho Você pegou o Scyther? Não, mano Meu Scyther já tá cinquenta e um Sem choro Não vai pegar nada, não Eu vou pegar o Scyther, mano Não, o seu Scyther é acima Ele leva cinquenta e não pode Vai, então, vai Você pegou o Scyther? Não Nossa, que cara escrota Certeza que ele pegou o Scyther Vai Você pegou, mano Nossa, eu vou ficar muito Não peguei, vai logo Vai, três, dois, um E vai Nossa, cara Vai começar a ter algum bagulho já Ah, você vai trocar agora, seu merda Nada a ver, mano Nossa, galera Não, você tem que fazer o jeito certo, mano Não pode fazer isso, seu escroto Nossa, eu vou te matar, velho Juro O Deacon faz isso Ah, é o quê? É o quê? É o quê? Ah, galera O cara rouba O cara não O cara não aguenta É estratégias de batalha Por favor Estratégia de batalha, não Tem que começar com o mesmo Não pode trocar, seu merda Vai É o quê? Só chora, vai, off Vocês ficaram putos Esse Pokémon seu Boa Quero meter um Machamp É, seu Pokémonzinho Não aguenta com o meu Machamp Machamp é o rei, rapaz Machamp é o melhor Ai, ai, off Agora vai dar ruim Isso aí, hein Vai, vai, vai Ah, que merda Boa, boa Mata essa bosta Boa Boa, 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 boa É, leva 50, sem choro Eu vou lá Estou uma loucura Vai logo Toma 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 Magulho escroto Ah, não Toma Toma Não acredito Ah, mano Você tem outro desse merda Ah, eu Fui vontade que eu tenho de te matar É tão grande Ah, você tem um choro Sabe Você tem um choro Sabe Ah, mãe Eu morro Ah, mãe Não Ai, meu Deus Yes Não Yes Yes Você é ladrão Você é um ladrão Você roubou no começo E ainda perdeu Não luto mais com você Você colocou a merda do Scyther Seu filho da mãe E você roubou no começo Trocando o Pokémon Que você ia jogar O Gui, seu ginásio vai ser meu rival também Tá? Junto com o do caso, tá? Você fica de olho nesse cozinho aí Filha da mãe Não mata, não mata, não mata Mas então é isso aí, galera Comentem aí o que vocês acharam Da nossa batalha aí O Gui roubou na última Vocês viram, né? Você roubou em todas Eu roubei aonde? Você trocou o Pokémon Que você ia lançar no começo Não, mas isso daí Não é proibido Isso daí não tá nas regras Mas isso aí é falta de jogo limpo Fair Play Ah, isso daí é show Então é isso aí, galera Deixa aquele like Por aqui embaixo Que é super importante Pro vídeo e pro canal E é isso aí Quer falar alguma coisa, Borrola? Se que eu tiver Pokémon mais forte Você vai tomar um pau Que os meus estão level baixo Ah, nós vamos ver Nós vamos ver, então Então, ó, Luguin Quer aprender um negócio? Quero, aprender a te matar Não, não, não Aprende isso daqui Aprende isso daqui Tá vendo esse Pokémon aqui? Tá vendo? Tô Olha como ele fica na Pokémon Ai, ai